Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redenção pra ter valor a tua jura Jura, 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 jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te o rei Um beijo pulo pra catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus Para a cruz de Deus é o que sonha da dor Quarto casal, Samara Filipe e o João Ricardo Vieira Direto para o júri artístico Angelita Feijó Sua opinião, sua nota, dona Angelita A Samara é um charme, super sensual, caras e bocas O casal tem uma super sintonia Minha nota é 10 Nota 10 da Angelita Fabiana Müller Lindos dois, tão de parabéns Minha nota é 10 pra vocês 10 também da Fabiana Estepone Cércia Faustão, não é só porque ela também é botafoguense não Mas eu vou falar um negócio, te juro por Deus As coisas me surpreendem aqui Pela primeira vez eu vi Se alguém estivesse de fora Não ia saber quem era o professor, quem era o aluno Eles dançaram pau a pau Quer dizer, ou Pau a pau no melhor sentido É, no melhor sentido Perfeitamente Maravilhosa No sentido ecológico, você falou É, no sentido ecológico Em homenagem ao pau Brasil É, aquela, o pau que se preserva Não o pau que se corta Perfeitamente É, viu? E Samara, e pra você, eu só posso te falar que ninguém cala o nosso amor Um beijo Nota 10 Nota 10 do Estepone 30 pontos, júri artístico agora Ivaldo Bertazzo Sucesso no Tuca Cashmer Bouquet E a partir de setembro, toda noite, de domingo a domingo, Marília Pera Lindos Samara, você é linda Nota 9 Nota 9 do Ivaldo Agora, a Carol A gloriosa É, é verdade A Carol Lota Portela também tem todo o direito de dar a nota que ela quiser E falar o que quiser Afinal, é o júri técnico, galera Não, sabe o que eu gostei muito, Samara? Foi de ver você Você sempre dá muita força, né? Às vezes até muita E eu gostei que você foi bem mais suave Dentro do espírito do machista Isso me agradou muito E eu achei a harmonia dos dois Muito boa hoje Muito melhor do que da outra vez Não só harmonia, como também uma precisão nos passos de machista Muito, muito interessante Passos pouca, complicados Sabe? Todo o bamboleio Eu achei que foi na medida dessa vez Dez 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 E Carlota Portela 49 pontos Daqui a pouco você vai saber Samara, Filipe João Ricardo 49 do júri Média na plateia 9,5 Média nacional 9,3 Atenção para a classificação geral No oferecimento do Hiperfundo Bradesco Você confere Quarto lugar Rafael e Jaqueline 66,6 Terceiro lugar Marco Antônio e Aline 67,4 Segundo lugar Samara e João Ricardo 67,8 Primeiro lugar Cristiane e Tornoni Álvaro Reis 68,4 Seguindo para a final Os primeiros finalistas Para o dia 11 de maio Todos os outros três Estarão aqui domingo No Hip Hop Marco Antônio, Rafael e Samara Disputando a segunda vaga Para o dia 11 de maio Galera Agradecendo toda a galera O que é isso? Esquerda É essa aqui, tá? Brincadeira Vamos lá, direita É, foi Viu? Eu tenho que avisar antes Meia lua Meia lua Meia lua Se você fizer isso aqui É, vou parecer uma E aí, gatinho Vamos lá É esse braço aqui? Não É agora que eu saio É agora que eu saio Eu tô esquecendo Três e... Aí vale tudo É comercial de desodorante Pode soltar o quadril? Pode soltar o quadril? Tá bom Vai Agora é vai Olha o pessoal do quadril aí Que estão falando Olha lá O João Ricardo pegando no pé Olha lá Eu vou dar um nó O meu braço O meu braço Ai, 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 ai Você compra ali Pode até rolar um beijinho Onde? Que isso? Começa pra cá Pra lá Quando eu falo Eu não sei fazer isso, não sei dançar. Obrigadão, tem que... Vou valorizar isso. Tá muito afastada. Mairo, a coxa... A Samara, além de ser boa atriz, além de ser bonita... Ela tem um monte de atriz, porque ela é querida nesse meio. Samarinha... Eu vou fugir de você. Eu amo ela, também! Imagina! Ela acabou no quarto do Faustão. Eu me amo! Isso! Olha! Porra! Eu vim pra cá, agora! Ai, meu amor! Também, não é tanto assim, são seis girinhos. Oito. É um carrossel, isso aí. Olha lá, com a roupa do dia. Aqui, 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 aqui... Costa. Aqui. Isso. Você já tinha dançado muita lambada, vai. Esse ritmo foi feito especialmente pra você. Que bom. Foi um ritmo que surgiu muitos anos atrás, pequenininha. Minha mãe fazia a sainha, com a calcinha combinando, era gostoso. Não, não. É difícil. Fala. Ah, tá. Você vai dar opinião aí. Obrigado pela força, tá? Quando eu falo, você reclama. Balança, mano. Quando eu não falo, você reclama. Pisa. Sobe. Melhorou. Estamos tendo recaídas em Big Brother. No ensaio. Já foi. Olha lá. Vai. Tá. Ótimo. Deixa eu cair pra trás, né? Não tem nada a ver com a lambada, né? Não tem nada a ver com a lambada, né? Não tem nada, nada, nada. Não me enrolaçaram com essas coisas aqui que me penduraram. Ih, baixou a Espanhola na Filipe. Olha lá. Isso. Caraca, meu irmão. Olha aí. Ótimo. É. Não tá? Não é qualquer uma que tem isso na televisão essa hora, não, hein? Vai ficar muito boa essa dança, gente. Pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Não. Pra fora. Que dança fresa, né? Dá pra passar o texto aqui da dança. Ai, que droga! Eu gostei de fazer isso. Sabe fazer e vai mostrar, então. Vamos lá.